Se um dia eu não for mais conflito no seu coração Se um dia eu não for mais problema, mais a solução Se um dia eu for o antídoto pra sua solidão Se um dia fizer mais sentido segurar a minha mão Me chama, me pisca, me liga ou bate no meu portão Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Se um dia eu não for mais conflito no seu coração Se um dia eu não for mais problema, mais a solução Se um dia eu for o antídoto pra sua solidão Se um dia fizer mais sentido segurar a minha mão Me chama, me pisca, me liga ou bate no meu portão Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Eu saio voando, na velocidade Que eu vou até você, na hora eu vou até você Que eu vou até você, na hora eu vou até você Se um dia eu não for mais conflito no seu coração Amém Amém